Aprendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Paulo Pinheiro para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da nona sessão extraordinária, em 22 de maio de 2014. Presidência dos senhores vereadores, doutor Jairinho, primeiro secretário, e Laura Carneiro, segunda suplente. Às 14h30, com a presença dos senhores vereadores Tio Carlos, Jimmy Pereira, Tereza Berger, Laura Carneiro, Edson Zanatta, Tiago Carribeiro, doutor Jorge Manaia, Guaraná, doutor Carlos Eduardo, professor Oston, Eduardão, Carlo Caiado, Márcio Garcia, doutor Eduardo Moura, Atila Nunes, Elton Babu, César Maia, João Mendes de Jesus, doutor Jairinho, Marcelo Queiroz, Eliseu Kessler, doutor Gilberto, Alexandre Esquerdo, doutor João Ricardo, William Coelho, Reimão, Carlos Bolsonaro, Jorginho da SOS, Jorge Braz, Júnior da Lucinha, Tânia Bastos, Marcelino da Almeida, Leila do Flamengo, Vera Lins, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Piuí, Jefferson Moura, Cristiane Brasil, Paulo Pinheiro, S. Ferraz, Marcelo Ará e Rosa Fernandes, 42, assume a presidência a Sra. Vereadora Laura Carneiro, segundo suplente, e ocupa o lugar de secretário, o Sr. Vereador Carlo Caiado, segundo secretário. Encerra-se a sessão às 17 horas e 31 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o Sr. Vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Sr. Presidente de Trabalhos, Vereador Edson Zanatta, Srs. Vereadores presentes nos seus gabinetes, funcionários da Casa, ocupantes da Galeria. Sr. Presidente, nós temos discutido aqui nessa Casa, durante as últimas semanas, em audiências públicas, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. temos feito críticas, eu tenho feito aqui, e alguns outros vereadores têm feito críticas quase que diárias, a maneira, a maneira como os secretários vêm se portando nas audiências públicas. Por quê? Temos dito constantemente que o que vem apresentando, o que apresentaram aqui nas reuniões, os secretários de saúde, educação, transportes e obras, daria para se fazer um filme, um filme que poderia ser usado com a maior tranquilidade no horário político, no horário eleitoral, que a televisão é obrigada a apresentar. É obrigada, não, recebe para apresentar. Nós temos feito críticas constantes a uma característica que tem sido quase que diária aqui nessa Casa. O governo apresenta aqui e lá fora informações, presta contas, determinados fatos, que não são o que a gente vê na realidade da vida. Os anúncios da televisão, as propagandas eleitorais, não há um dia que se ligue uma televisão em horário de, pelo menos, de 7 às 9 da noite, que não se veja um ator famoso falando da resolução dos problemas da cidade, da mobilidade urbana, a resolução dos problemas da segurança pública com as UPPs, a resolução dos problemas da saúde com as UPAs. Na área municipal, a mesma coisa. Vimos aqui a apresentação do secretário e de seus assessores, mostrando que as metas, praticamente todas, foram alcançadas, que foi dito aqui que não há lugar no mundo onde a saúde tem evoluído tanto quanto no Rio de Janeiro, nos últimos 5 anos e meio. Alguém, alguém está maluco. Alguém está maluco. Se a situação é essa, tanto a nível estadual quanto a nível municipal, aquilo que temos visto no vídeo aqui, apresentado pelo secretário de transportes, mostrando a mobilidade urbana do Rio de Janeiro, só ele está vendo, evoluindo. O que vimos aqui da Secretaria de Obras, que não tocou em um minuto dos atrasos, estamos vendo aí o que nós vamos enfrentar durante o período da Copa do Mundo, as promessas feitas e não cumpridas. Evidente, senhor presidente, que alguém está maluco, alguém está mentindo. A Fundação Getúlio Vargas resolveu fazer um teste desse para a gente, saber se alguém está mentindo ou se alguém está maluco. O Jornal Globo de domingo, na sua página 3, espere uma matéria, estampa uma matéria que diz o seguinte, onde anda a insatisfação dos brasileiros. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que a renda melhorou, mas a população cobra qualidade nos serviços. Nesta pesquisa, a Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas ouviu 3.600 pessoas entre março e abril deste ano. Qual é o resultado? Eu queria apresentar aqui para que pudesse ser visto. Depois eu queria pedir autorização ao presidente dos trabalhos para que pudesse ser colocado no Diário Oficial a íntegra da matéria publicada pelo Jornal Globo. Esse é o título que vocês estão vendo aí. A seguir, eu queria mostrar o quadro. Esse quadro mostra a pesquisa em relação ao bem-estar privado. Aquilo que o brasileiro reconhece que a sua vida financeira melhorou nos últimos cinco anos. Ou seja, ele está ganhando mais. E aí mostra claramente um número 41%, que é aquela lista em cima, no primeiro desenho à esquerda de quem olha, 41% acharam que a vida melhorou. 32% acham que ficou igual. bom, essa é uma avaliação. A seguir, foram feitas perguntas sobre se melhorou a vida dele, a vida do dia a dia dele. Pode passar o seguinte, por favor. aí nós temos quatro desenhos, quatro gráficos de pizza, em pizza, que avaliam. O primeiro da esquerda para a direita. O primeiro fala sobre segurança pública, o segundo fala sobre saúde, o terceiro fala sobre transporte, e o quarto fala sobre educação. Esse é um conjunto, essa avaliação foi feita nas regiões metropolitanas, em Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. O que que mostra o primeiro item, o primeiro gráfico da segurança pública? 80% mostram-se insatisfeitos com o tipo de segurança pública que foi colocada. 80% das pessoas reclamam. Quando a gente vê o anúncio na televisão falando que a UPP chegou para resolver o problema da população do Rio de Janeiro, alguém está maluco, porque o cidadão comum, e isso aconteceu, não foi apenas no Rio de Janeiro. Em relação à segurança, a segurança é tida como o pior problema na região de Brasília, na região de Porto Alegre, em Recife, e no Rio de Janeiro empata com a saúde. Ou seja, o cidadão comum, ouvido, disse claramente que a segurança na sua região vai muito mal. Ele está completamente insatisfeito com isso. O segundo gráfico é o da saúde, que mostra que 79% das pessoas ouvidas colocam a saúde com o maior problema. A saúde é o maior problema em Brasília, no Rio de Janeiro, mostrando nessas duas cidades que ela sobrepõe, ela supera a avaliação com a insegurança, com a falta de segurança pública. Depois, no terceiro gráfico, nós vemos o transporte. 73% dos ouvidos falam que o transporte absolutamente se mostram insatisfeitos. E, por último, com a educação. 67% dos ouvidos falam que não estão satisfeitos com a educação. Ora, senhores, isto é um quadro para aqueles que querem saber por que a população está dizendo que não vai ter copa, por que a população está indo para a rua reclamar, por que a população está dizendo que está insatisfeita. Nem todos têm disposição para ir para a rua. Isto aí está pegando aqueles que não foram para a rua. Esses são aqueles que estavam apenas andando no transporte, foram ouvidos andando no transporte coletivo e deram a sua opinião. Então, quando a gente vê aqui a autoridade municipal do Rio de Janeiro dizer que a mobilidade urbana avança no Rio de Janeiro, dizer que a educação é um sucesso absoluto na gestão do atual prefeito, dizer que a educação hoje atende a 51% da população do município do Rio de Janeiro, essas pessoas não estão ouvindo o que o povo está dizendo lá fora. Quando eu tenho dito todos os dias aqui, que o que é dito aqui na mesa não acontece na esquina da Câmara, o fato está aí absolutamente confirmado por uma pesquisa técnica feita por uma instituição que não é de partido político. A Fundação Getúlio Vargas é uma instituição que muitas autoridades do governo respeitam plenamente. Só um detalhe, senhor presidente, um pequeno detalhe. Na comparação entre as seis regiões metropolitanas pesquisadas, o Rio de Janeiro, a nossa cidade, a nossa região metropolitana, o Rio de Janeiro foi o Estado com maior insatisfação. Ou seja, a sensação de que as políticas públicas vão mal, no Rio de Janeiro teve o maior número de pessoas dizendo isso. A saúde e a segurança foram reprovados no Rio de Janeiro por 84% da população. Quase de cada dez pessoas. Oito dizem que no Rio de Janeiro a situação da segurança pública e da saúde é muito ruim. Como é que nós podemos aceitar ouvir o que dizem as autoridades aqui presentes? Alguma coisa está errada. Alguém está maluco, alguém tem que ser avaliado. Eu não quero nem internação compulsória, eu quero avaliação. Gostaria que essas autoridades tivessem uma visita ao CAPS, ao Centro de Atendimento Psico-Psyc, de cada região da sua cidade para serem atendidos. Alguma coisa, senhor presidente, vai errada. E eu queria, para mostrar essa loucura, essa doença psiquiátrica que está, pelo jeito, disseminada entre as autoridades, e eu quero falar do Rio de Janeiro, porque é essa autoridade que nós vimos, foi dito aqui há poucos dias atrás, tanto pela vereadora Rosa Fernandes quanto pela vereadora Laura Carneiro, que havia um equívoco nas minhas informações sobre a falta de medicamentos para tuberculose. Eu queria passar para encerrar um vídeo de alguém que não é ligado ao meu partido, que é alguém que não é ligado absolutamente a nada das ideias que a gente defende aqui, que é a Rede Globo e televisão. Eu queria passar um vídeo mostrando de onde eu te tenho essa informação, por favor. A gente tem uma denúncia grave agora, pacientes que estão em tratamento contra a tuberculose não estão encontrando remédios há pelo menos duas semanas nos postos de saúde e o Ministério da Saúde faz uma campanha para combater a doença e alerta que uma interrupção no tratamento pode ser muito grave. Vamos ver com a Silvana Ramiro. Letícia tem 28 anos, descobriu que estava com tuberculose em fevereiro e rapidamente começou o tratamento. Ela recebe a medicação neste posto de saúde na Gávea, zona sul do Rio. Mas há 15 dias ela volta para casa sem o remédio. Na farmácia do posto o funcionário confirma. Moço, chegou o remédio de tuberculose? Oi? Não. Não? Ao saber da reportagem a gerente da unidade de saúde explica a situação. Provavelmente houve um desacerto na farmácia. Por quê? Como o medicamento está chegando de modo irregular ele chega e a gente sobe com pouco tempo para ser distribuído de modo mais equânimo entre os nossos usuários. Pacientes que fazem o tratamento diretamente no posto junto com o profissional de saúde estão recebendo a medicação de maneira fracionada. Essa aqui é a sala de pneumologia do posto da Gávea. É aqui onde são distribuídas as doses para os pacientes que têm tuberculose. Mas as doses estão sendo fracionadas porque há sim falta de medicamentos. por exemplo, os pacientes que chegam aqui hoje estão recebendo doses só para o fim de semana. Essa eu vou dar para a Letícia para o final de semana. Tem que voltar aqui para pegar novamente para três, para um dia, enfim. Como é que fica a sua vida assim? Toda hora tendo que vir aqui até a Gávea? É um transtorno, né? A tuberculose tem cura, mas o tratamento que dura em média seis meses não pode ser interrompido. A dificuldade para muitos pacientes é achar o remédio porque ele não é vendido em farmácia, só é fornecido na rede pública de saúde. Mas antes eles recebiam para um tratamento de 30 dias. Agora muitos pacientes só recebem uma dose diária, ou seja, tem que voltar no posto de saúde várias vezes por semana. Esse é o drama de Marlene que trata a tuberculose há três meses. Ela diz que no posto do Catete faltam remédios há duas semanas. Há 15 dias que eu chego no posto não tem, não tem, não tem. Volta amanhã. Aí eu pergunto, e as pessoas que não têm condição de ir ao posto de saúde todos os dias pelo estado físico, pelo estado de saúde, pelo estado financeiro, que nem todas as pessoas têm condição de pagar passagem, de ir e vir, e o tempo que você perde? E o trabalho, como fica? Doutor Luz Fernando Corrêa já está aqui com a gente? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Marlene. Uma situação que angustia muito os pacientes porque eles sabem que não podem interromper o... Doutor Luz Fernando Corrêa, a gente já conhece, ele vai fazer a sua avaliação, mas não importa muito do que nós vamos falar a seguir. Eu quis passar, esse vídeo eu tentei passar na semana passada, mas aqui a sessão caiu, eu não tive oportunidade. Eu só queria levar, todos estavam aqui, ninguém aqui é surdo, todos aqui ouviram, a funcionária do posto dizendo que faltava medicamento, a gestora do posto, a gerente do posto dizendo que faltava medicamento, os pacientes do posto, eu não conheço a Letícia que foi no posto, nem aquela outra senhora da Gávea, nem da Gávea, nem do Flamengo, eu não conheço nenhuma delas. Todas dizendo que faltam medicamentos. Aí, o subsecretário liga para duas vereadoras e diz que é mentira, que não faltam medicamentos. Não foi isso que nós ouvimos aqui? A vereadora Rosa Fernandes e a vereadora Laura Carneiro usaram o microfone dizendo que foram procuradas por telefone pelo subsecretário Daniel Sorans, avisando que não era verdade, que não faltava. Alguém está maluco. Ou a TV Globo está maluca, as mulheres estão malucas, nós estamos malucos, mas nós vimos ali a funcionária cortando o medicamento. O que significa isso? Alguém está mentindo. Não sou eu, não é a vereadora Rosa, não é a vereadora Laura, alguém não está vindo com a verdade. É por isso que quando se vai ouvir a população, quando se faz uma pesquisa, está lá a população, 84% da população do Rio de Janeiro reclamando da saúde. Não adianta mentir, não adianta vir para cá e apresentar algo que não é a realidade. Isso que eu queria deixar bem claro. A nossa função de vereadores, e aqui não é uma questão contra o prefeito Eduardo Paes, contra o governador Pezão, não é campanha eleitoral aqui. Aqui é uma discussão constante. Eu falo isso todos os dias aqui. Eu reclamo e cobro todos os dias aqui. Mas parece que as autoridades resolveram agora esquecer o que está acontecendo e vir aqui apresentar para nós absolutamente coisas que não são reais. Por isso eu tenho reclamado nas audiências públicas por isso. Nas audiências públicas, eu tenho reclamado da comissão que nós precisamos ter tempo nas audiências públicas para contrapor e desmentir as autoridades no dia que elas estão aqui. No dia que elas estão aqui. porque nós recebemos os documentos apenas naquele dia. E os documentos que têm trazido para nós têm vindo exatamente dessa maneira. Com irrealidades, com inverdades em várias áreas. Não é apenas a saúde, não é apenas a questão da tuberculose. Por isso, eu fiquei preocupado quando recebi uma resposta aqui que foi uma resposta atravessada. Está atravessada aqui na minha garganta. Foi dito aqui que a funcionária que denunciou isso para mim não trabalhava há um mês. Não tem funcionária nenhuma que disse isso para mim. Quem disse isso para mim foi a TV Globo. E aí colocaram no meio uma agente comunitária de saúde da Rocinha que tem feito críticas constantes à política mentirosa em determinados momentos. E por isso, eu já falei. Eu estou de olho. Já mandei um e-mail para ela. Estou procurando saber se haverá alguma retaliação com essa funcionária ou com outros agentes comunitários de saúde que estão fazendo a denúncia em relação a isso. Para finalizar, senhor presidente, se houver oportunidade, falarei depois. Eu vi aqui o vereador Reimão entrando. Eu queria lastimar profundamente, mais uma vez, as coisas são ditas como não são verdadeiras. Nós fizemos um projeto de lei, eu, o vereador Reimão, o vereador Eliomar Coelho, solicitando algo que é uma lei, eu acho que essa lei realmente não necessitaria num país sério. Não precisava uma lei que diz que é obrigada a climatizar a sala de aula, que é obrigada a climatizar as enfermarias dos hospitais. Pois essa lei foi feita porque não fizeram isso até hoje. A lei foi aprovada nesta casa, o prefeito Eduardo Paes vetou a lei. A casa, com os senhores vereadores, derrubaram o veto. O veto, a lei foi sancionada pelo presidente da casa. O prefeito Eduardo Paes resolveu entrar na justiça alegando a inconstitucionalidade da lei. Eu, no microfone, disse aqui ao próprio prefeito de uma matéria na rádio, na rádio CBN, que eu seria o primeiro a dizer que não quero a lei se a prefeitura resolvesse o problema, se a prefeitura climatizasse. Na última semana, perguntei à secretária de Educação, já que o prefeito foi à justiça contra a climatização, se ele estava fazendo. Ela me deu uma resposta quilométrica, com uma quantidade enorme de números, mostrando a dificuldade que é colocar ar-condicionado em mil quatrocentos e tantas escolas. Resultado, ontem, o jornal do Jornal, o dia de hoje, traz uma matéria mostrando que o Tribunal de Justiça acabou de tornar a lei inconstitucional. Ou seja, a lei é inconstitucional. Eu não ficaria nem um pouco aboecido se a lei colocada como inconstitucional, mas se o que ela diz que é a climatização fosse feita. Me parece que o prefeito quis dar mais um assino para os professores de escola. Olha, esse negócio não precisa, é um negócio de climatização, isso é frescura. Espero que isto mostre claramente qual é a maneira que o prefeito vê a situação. Foi à justiça contra um projeto que pode ter todas, pode ser quilometricamente inconstitucional, mas não precisava do projeto, bastava que ele tivesse vontade política de climatizar as escolas e os hospitais. Lamentavelmente, é preciso dizer aos professores, aos profissionais de educação, aos pais e aos alunos, que o prefeito Eduardo Paes ganhou na justiça. Não precisa climatizar as escolas, segundo a justiça disse para ele. Se é isso, que o prefeito tenha vontade de diga isso e que a sua secretária diga o mesmo aqui, ao invés da gente ter informações dizendo que a climatização está avançando e, na verdade, as escolas estão sem ar-condicionado. Mas isso nós voltaremos a falar depois. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador doutor Eduardo Moura, que dispõe de dez minutos. senhor presidente, vereador Edson Zanatta, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, os técnicos, imprensa, senhores e senhoras que ocupam as galerias, telespectadores da TV Câmara, eu venho mais uma vez abordar um tema que eu considero da maior gravidade. Ontem, eu fazia uma palestra na Igreja Santo Antônio, na Pavuna, quando terminou, uma senhora me deu um papel com uma solicitação de marcação para a radioterapia. ela tem uma neoplasia de intestino, um câncer de intestino que precisa fazer radioterapia segundo a prescrição do médico que eu recebi. Isso foi em outubro que o médico assinou. Ela deu entrada nesse documento para que fosse marcada a sua radioterapia e passou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e não foi marcada ainda a radioterapia dessa senhora para um câncer de intestino. Eu temo, sinceramente, eu temo que ela já esteja com metástase em outros órgãos. A chance dela ter metástase é enorme porque o tratamento que foi prescrito pelo médico não está sendo efetuado. Alguns dias eu li que seria que o Ministério Público tinha entrado com a ação para que isso fosse marcado no período de um mês e eu já estou com essa prescrição e eu mesmo vou tentar fazer valer essa decisão do Ministério Público para que essa radioterapia seja marcada. eu acho que tem determinadas coisas que nós falamos aqui ao usar a tribuna que parece que são meros discursos. Eu estou falando algo da maior seriedade, da maior importância que com certeza está levando a óbitos diversas pessoas que têm o seu exame ou a sua prescrição efetuada e ela não é cumprida ela não é feita e se fosse uma novalgina se fosse uma adipirona claro que seria grave eu acho que é grave agora não é uma adipirona para uma cefaleia para uma dor de cabeça senhor presidente é uma radioterapia é um exame que vai decidir a vida daquela pessoa eu faço uma imagem às vezes como parlamentar em relação a isso parece que é um assassinato em massa que está sendo feito quando não se marca esse não se faz com que essa conduta que o médico prescreveu seja efetivamente realizada quantas e quantas pessoas atrasam o seu o seu tratamento para algo tão grave como é o câncer e isso não é feito ninguém está tomando uma providência mais enérgica em relação a isso eu não sei se os senhores e as senhoras que me ouvem nesse momento os que nos assistem pela tv câmara já tiveram uma possibilidade de ter câncer fez um exame e o médico ficou na dúvida se aquilo era uma neoplasia ou não seja de mama seja de próstata seja do que for de intestino o desespero que nós ficamos todos nós em algum momento passamos por isso ou temos alguém na família que passa por isso e nós queremos dar uma urgência maior do mundo para que o tratamento seja efetuado porque se o tratamento não for efetuado cada dia conta conta contra essa pessoa cada dia que passa se você faz um diagnóstico no dia 20 no dia 21 aquelas células já se desenvolvem de uma forma anômala e consequentemente elas já vão piorar o quadro no dia 22 a mesma coisa e todos os dias nós vamos tendo pior do quadro imagina 5 6 7 meses senhor presidente eu não eu não consigo entender que esse status quo se mantenha que não haja sensibilidade por parte das diversas esferas de governo em relação a isso nós tivemos aí o presidente com um quadro neoplásico nós tivemos a presidente da república atual o presidente Lula e a presidenta ou a presidente Dilma com um quadro de neoplasia também e aí será que isso não bate na cabeça dessa gente como falando assim se isso aconteceu comigo e está acontecendo com tantos brasileiros o que eu vou fazer para resolver isso será que não há essa preocupação por ter passado por um problema semelhante para efetivamente solucionar essa essa situação se é um tratamento caro se é um tratamento caro que precisa de uma tecnologia de ponta se botar na ponta do lápis vai pode ficar sabendo todos os níveis de governo que sai menos caro sai menos economicamente é difícil se porventura fizer o tratamento é melhor fazer o tratamento do que esperar que os problemas piorem e levem essa pessoa ao óbito isso sem contar o custo social que isso representa eu não consigo entender isso eu vou me empenhar eu pessoalmente mas será que vai ter que ser assim aí o outro vereador chiquinho recebe um pedido aí resolve também ou tenta resolver o vereador edson zanatta o vereador e cada um e cada um vai quando chega alguém que tem a oportunidade de estar conosco aí nós vamos tentar e vamos conseguir resolver ou não vamos conseguir resolver porque as vezes mesmo nós temos dificuldade de resolver não é verdade vereador acho que isso nós todos passamos por essa situação então eu acho que está essa tribuna nos dá essa oportunidade para que nós possamos fazer esse apelo que dêem solução para a questão da radioterapia porque a radioterapia é é um um tratamento que está sendo muito postergado e com certeza ele está sendo muito postergado porque não há uma vontade política de resolver esse tipo de problema nós temos aí uma oportunidade hoje para aquelas pessoas que me assistem aquelas pessoas que estão no executivo dos diversos níveis para que possam ter um olhar mais amorável por essas pessoas porque elas estão precisando muito e muitas delas tem a visão do da importância de realizar o seu exame se preocupam mas ficam impotentes diante do que está ocorrendo nos nossos hospitais nas nossas diversas políticas de saúde que nós temos observado então o que vai adiantar meu Deus do céu a gente colocar uma política de saúde com mais médicos por exemplo como é que vai resolver um problema como esse como é que nós vamos ter um médico cubano que vai conseguir fazer com que a pessoa realize a sua radioterapia essa é a política que nós precisamos com certeza não é a política que nós precisamos a política que nós precisamos é ter uma saúde de qualidade e nós tivemos aí casos gravíssimos que eu tive acesso a uma a uma a uma ficha que o o médico não sei se era cubano não sei se era espanhol não sei de onde ele era que ele fez um diagnóstico de uma virose bacteriana virose bacteriana vejam senhor presidente que nós como é que pode ser ou é viral ou é bacteriano ou é bacteriano ou é viral não pode ser vírus e bactéria ao mesmo tempo e quando acaba nós tivemos aí uma virose bacteriana só não é cômico porque é trágico porque quem faz um diagnóstico de virose bacteriana o que que não está fazendo além disso ou melhor deixando de fazer pela saúde do nosso das nossas pessoas a minha esperança senhor presidente para poder encerrar é ter uma alternativa né no governo federal e nós teremos eleição eleições agora nos próximos nos próximos dias é ter uma alternativa com alguém que efetivamente tenha compromisso com as pessoas que tenha sensibilidade eu acho que nessa hora nós falarmos do pastor Everaldo que é um pré-candidato à presidência da república pelo partido social cristão eu acho que vai ser uma alternativa que as pessoas daqui pra frente terão que considerar porque é alguém que faz parte de um partido que coloca o ser humano em primeiro lugar muito obrigado não havendo mais orador escrito a presidência franqueia a palavra não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores a sessão fica suspensa até as 15 horas e 40 minutos está suspensa a sessão já reaberta a sessão terminada a primeira parte do grande expediente passa a segunda parte com a palavra por 20 minutos o novo vereador doutor Jorge Manaia senhora presidente do exercício nobres colegas e demais presentes nessa casa de leis o tema que nós iremos apresentar hoje é de importância basilar para todos os parlamentares e por conseguinte para os cidadãos da cidade do Rio de Janeiro nas últimas semanas tivemos a oportunidade de presenciar debates sobre a destinação dos recursos hoje existentes no fundo especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro recursos que no último trimestre de 2013 alcançaram um pouco mais de 123 milhões de reais cabendo notar que até 19 de maio de 2014 não encontramos o extrato do primeiro trimestre de 2014 no site da Câmara informação que desde já pedimos que seja atualizada mas voltando ao tema de nossa preocupação na quinta-feira dia 15 de maio do presente ano ficamos surpresos com o requerimento para a inclusão do projeto de lei número 734 de 2014 na ordem do dia e em regime de urgência temos ciência de que tal inclusão foi realizada nos termos do regimento desta casa e em conformidade com o ato número 7 de 2010 da mesa diretora mas isso não significa que o momento político fosse adequado como realmente não o foi o tema carece de muito debate apesar de aparente necessidade de recursos para atender as demandas do poder executivo como todos puderam observar aquele projeto de lei introduz um parágrafo único no seu artigo terceiro da lei 5.131 de 2009 lei de criação do fundo especial da Câmara com a seguinte redação parágrafo único a critério da mesa diretora os recursos decorrentes da economia orçamentária referente ao inciso primeiro desse artigo poderão ser destinados ao tesouro municipal para financiar programas ou projetos na área de saúde e educação por sua vez o referido inciso diz artigo terceiro constituem receitas do fundo os recursos provenientes de economia orçamentária de recursos recebidos pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro nos termos do contido no artigo 29 a vamos traduzir o texto acima a mesa diretora fica autorizada de maneira discricionária a destinar os recursos da Câmara dos Vereadores ao poder executivo os recursos serão destinados poderão né ou serão destinados é o que se fala as áreas de saúde e educação sem contudo informar por exemplo se os recursos destinados pela Câmara integrarão ou não a conta para efeitos do artigo 212 da Constituição na qual a União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados o Distrito Federal e os municípios aí incluído o município do Rio de Janeiro nunca menos do que 25% no mínimo da receita resultante de impostos compreendida e a proveniente de transferências na manutenção desenvolvimento do ensino ou seja não sabemos se esse recurso vai ficar de fora da conta dos 25% obrigatórios destinados à educação e finalmente os recursos indicados no inciso primeiro do artigo terceiro da lei do fundo significam salvo o melhor juízo todas as quantias existentes hoje no fundo da Câmara por se tratar de destinação de recursos prevista na Constituição da República a sua reversão não seria uma maneira de modificar um comando superior o que dita a nossa Constituição a maior parte dos recursos do fundo salvo informação oficial diversa tem como fonte o comando constitucional do artigo 29A que aqui repetimos o total da despesa do poder legislativo municipal incluindo os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e dos artigos 158 e 159 efetivamente realizado no exercício anterior 6º 3 e meio por cento 3 inteiros e 5 décimos por cento para municípios com população acima de 8 milhões e 1 habitantes a Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento incluído o gasto com subsídios de seus vereadores parágrafo 2º constitui crime de responsabilidade fiscal do prefeito municipal efetuar repasse que supere os limites definidos nesse artigo ou seja se o prefeito repassar acima de 3,5% crime de responsabilidade fiscal não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês ou seja não enviar a cota da Câmara crime de responsabilidade fiscal enviá-lo em menor proporção do que fixado na lei orçamentária se enviar menos de 3,5% cai na lei de responsabilidade fiscal cai na lei de improbidade ora constitui crime de responsabilidade agora no parágrafo 3º do presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao artigo 1º desse artigo ou seja gastar mais de 70% com folha de pagamento ora notem que é crime de responsabilidade a não observância daquele percentual 3,5% dessa maneira devolver o repasse por qualquer motivo não seria um meio de burlar o comando constitucional perguntamos mais uma vez é uma pergunta que temos dúvida se o prefeito manda 3,5% e nós fazemos uma economia de 30% e devolvemos 30% para o prefeito na realidade ele não estaria mandando os 3,5% que deveriam ser mandados para a Câmara é uma coisa que tem que se argumentar neste cenário perguntamos também sendo recursos originados no esforço de todos os vereadores nos últimos cinco anos deixar tal decisão a critério exclusivo da mesa diretora seria melhor prática? falta também colegas nobres colegas naquele texto a ressalva se os parlamentares decidirem por socorrer o poder executivo que os recursos não serão computados para fins dos mínimos constitucionais para saúde e educação ou seja se a ideia é carimbar verba para aumentar os recursos para os setores devemos deixar isso bem claro sobretudo quando estamos diante de um remanejamento de verbas da ordem de 30% pelo poder executivo cujo autorizamos esse ano quais as garantias que os parlamentares têm de que os citados recursos não serão remanejados de maneira indireta vamos fazer um parêntese na assembleia legislativa do nosso estado que costuma servir de exemplo para várias iniciativas dessa casa foi editado no dia último dia 19 de maio de 2014 um decreto legislativo fazendo uma doação de 70 milhões para a segurança pública do estado sem querer entrar no mérito a lei estadual número 6041 barra 2011 permite ou não tal situação ou até mesmo na constitucionalidade da medida devemos sublinhar que o destino dos recursos ficou bem evidente 13 milhões para a compra e manutenção de 370 patrulhas da PM 320 Volkswagen Voyage 50 Renault Duster e 370 rádios 13 milhões para a construção de uma escola de ensino médio e um CVT na comunidade da Maré 2,5 milhões para a construção de uma delegacia na Maré 29 milhões para a construção e reforma de UPPs 2,5 milhões para a instalação e manutenção de câmeras em 953 patrulhas da PM 10 milhões para a reforma geral do centro de formação e aperfeiçoamento de praças do CEPAP da Polícia Militar o mesmo efeito destacamos não vai ocorrer se destinarmos nossas reservas ao Poder Executivo da maneira como estão sendo apresentadas hoje realmente precisamos debater mais esse tema sabemos que o fundo sempre foi usado sempre foi acusado de esconder seus reais objetivos tais como a adquisição da nova sede da Câmara Municipal tema controvertido e constantemente discutido por todos por esse ângulo alguns parlamentares imaginamos sentem até certo alívio com a pretensa nobre destinação dos recursos do fundo especial já tivemos a oportunidade de ouvir esse dinheiro é um desgaste para a Câmara realmente recursos públicos mal administrados merecem toda a sorte de críticas e pressões populares também cabe notar que a apresentação do projeto de lei número 734 de 2014 afasta a tese da ilegalidade do fundo mesmo que tal tese ainda encontre seus defensores afirmar que o fundo especial da Câmara é ilegal é ultrapassar o limite do razoável e mais ainda é nivelar por baixo o nosso legislativo o fundo em comento foi criado por processo legislativo regular através do projeto de lei 421 de 2009 de autoria da mesa diretora essa formada pelos ilustres vereadores presidente Jorge Felipe Dr. Jairinho Carlos Caiado Estepano Ercesian e Patrícia Morim todos ilustres colegas vereadores aprovado nesta casa foi sancionado pelo senhor prefeito Eduardo Paes que ato contínuo publicou a lei número 5131 de 2009 posteriormente o fundo recebeu seu primeiro aporte através de autorização legislativa da lei número 5224 de 2010 no valor de 37.326.572 reais cuja origem foi o projeto de lei número 699 de 2010 da comissão de finanças orçamento e fiscalização financeira da câmara municipal e novamente obteve o aval do prefeito como pode ser visto parlamentares qualificados tiveram muitas oportunidades para avaliar todos os aspectos legais e financeiros envolvidos além dos argumentos acima vale notar que a lei orgânica do município do Rio de Janeiro sobretudo quando combinamos os artigos 14, 30, 40 e 71 este com destaque em seu parágrafo segundo que determina a sanção do prefeito com valida a iniciativa da câmara municipal nas proposições enunciadas nesse artigo não aponta qualquer impossibilidade ou inviabilidade do fundo especial em tela favor notar também a regra contida no artigo 256 da lei orgânica artigo 256 são vedados oitavo a instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa o que não aconteceu no caso do fundo da câmara não há sombra de dúvidas que o fundo especial foi criado com autorização legislativa regular não é mesmo por oportuno senhora presidente queremos noticiar que o fundo especial da câmara municipal do Rio de Janeiro é um instrumento tão bem concebido que outras municipalidades a exemplo da nossa vizinha Niterói e até das distantes Curitiba e Fortaleza copiaram em tóton a redação da nossa lei número 5.131 de 2009 mais uma vez expressamos nossa preocupação pois estamos desmerecendo algo que deveríamos ter até certo orgulho estamos portanto desmerecendo todos os vereadores que aprovaram o fundo especial e economizaram recursos dessa casa por cinco anos seguidos ressaltamos por mais turno por mais um turno apesar dos fartos argumentos acima também já tivemos a oportunidade de ouvir outro posicionamento contrário ao fundo a saber os recursos não utilizados pela Câmara devem ser retornados ao Tesouro Municipal quando do fim do exercício anual senhores este argumento não merece a mínima consideração vejamos o conceito de fundo público aceito pelo Tesouro Nacional e pela Secretaria de Receita Federal instrumento criado por lei sem personalidade jurídica para a gestão individualizada de recursos vinculados visando o alcance de objetivos específicos um fundo público por definição da lei 4.320 de 64 em especial no seu artigo 73 extrapola os exercícios financeiros vejamos o texto legal salvo determinação em contrário da lei que o institui o saldo positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte a crédito do mesmo fundo com efeito retornar seus recursos ao final de cada exercício é um contrassenso destacamos que em sentido semelhante encontramos o parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional número 1396-2011 disponível no sítio eletrônico daquela Procuradoria o fundo devemos sublinhar por mais um turno é um instrumento de gestão cada vez mais utilizado pelo setor público muitas das vezes é um instrumento de descentralização e garantia de destinação de recursos a experiência de criar fundos públicos existe desde o século passado e teve reconhecido destaque nos anos 90 como instrumento auxiliar de governança como se pode verificar por exemplo no conhecido plano da reforma do Estado apresentado pelo ministro Bresser Pereira em 1995 assim como outros fundos hoje existentes no âmbito da administração municipal o fundo especial da Câmara atinge aqueles componentes instrumentais quando informa fica instituído o fundo especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de natureza contábil financeira sem personalidade jurídica de duração indeterminada já no bojo do seu artigo segundo ela indica as suas finalidades como despesas relativas a treinamento aperfeiçoamento capacitação e qualificação profissional dos servidores ou ainda programas de esclarecimento à sociedade acerca das atividades envolvidas pelo poder legislativo municipal vamos falar mais adiante sobre tudo que poderíamos estar fazendo com os recursos o que poderíamos estar fazendo com os recursos do fundo em prol dos nossos cidadãos já entre suas receitas estão os recursos constitucionalmente destinados à Câmara nos termos do artigo 29A como reiteradamente observamos vamos deixar bem claro os recursos hoje existentes no fundo são da Câmara por determinação da Constituição mesmo assim estendemos nossas pesquisas ao Tribunal de Contas do município quem sabe aquele iluso tribunal indicasse alguma crítica ao fundo da Câmara não encontramos nada até o momento mas encontramos no parecer prévio datado de 3 de julho de 2013 daquele Tribunal de Contas com a seguinte ressalva sobre os fundos municipais geridos pelo Poder Executivo que o Fundo de Desenvolvimento Econômico do Trabalho do Município do Rio de Janeiro Fundo Especial de Projeto Tiradentes Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano Fundo Municipal Antidrogas Fundo Municipal de Adotação de Interesse Social Fundo Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e Fundo Municipal do Idoso cumpram suas diretrizes e finalidades básicas estabelecidas em suas leis de criação ora se nós fugirmos dos estabelecidos básicos nas nossas leis de criação incorreremos no mesmo erro desses não vou adentrar em críticas mas ressalvo que se os vereadores querem discutir fundos públicos e um socorro ao Poder Executivo melhor seria uma avaliação mais abrangente nenhuma ação do Poder Executivo foi prejudicada pela existência do Fundo Especial aqueles 123 milhões não representam sequer 1% do orçamento anual em outras palavras os quase 5 anos de sacrifício das atividades dos vereadores dos funcionários e dos cidadãos que recorrem ao Parlamento não atingem 1% do orçamento da Prefeitura vocês podem estar se perguntando de quais sacrifícios estou falando vamos ser mais preciso os quase 30 milhões anuais que foram economizados nos últimos 5 anos pela Câmara Municipal visando objetivos programáticos de maior relevo significaram como ainda significam em última análise a seguinte o seguinte redução do campo de ação e equipamentos das comissões permanentes redução e falta de capacidade dos recursos humanos deste Parlamento todo um grande conjunto de elementos úteis para o desenvolvimento do mandato de todos os vereadores foi prejudicado a própria lei 5.131 de 2009 determina que os recursos do fundo sejam utilizados para aquisição construção ampliação adaptação e reforma de imóveis materiais e equipamentos destinados à Câmara Municipal do Rio de Janeiro inclusive que proporcionem condições de acessibilidade às pessoas idosas e portadores de necessidades especiais que não existe nesse prédio hoje despesas relativas a treinamento aperfeiçoamento capacitação e qualificação profissional dos servidores da Câmara Municipal programas de esclarecimentos à sociedade acerca das atividades envolvidas pelo Poder Legislativo Municipal aquisição de serviço material e outras despesas de custeio que se fizerem necessárias ao desenvolvimento das atividades do Poder Legislativo despesas relativas ao desenvolvimento programas de qualidade produtividade e outros que contribuam para a modernização administrativa do Poder Legislativo Municipal despesas relativas a programas ou projetos que visem a redução da despesa de pessoal da Câmara Municipal do Rio de Janeiro ou seja os administradores do Fundo em Tela poderiam nesses últimos cinco anos por exemplo ter adquirido ou locado melhores equipamentos de informática pago bolsas de estudo para os funcionários aparelhado as comissões com veículos outros equipamentos para projetos de gabinetes itinerantes aproximando o parlamentar das demandas do cidadão empregado parte dos recursos nos prédios da Câmara que sofrem desde a falta de elevador até ar-condicionado quando diz outras despesas de custeio pensamos imediatamente em pagamento de contas como os da energia para sobrar mais recursos para a contratação de pessoal ou ainda o implemento de programas de produtividade para incentivar nossos funcionários e assim por diante inúmeras são as possibilidades de gestão que são facultadas pela lei 5.131 de 2009 mas os recursos ficaram como ainda estão parados em benefício de quem até onde sabemos do banqueiro este cenário também nos leva ao seguinte questionamento será que a Câmara não tem competência para fazer a gestão dos seus recursos o cidadão não podemos deixar de comentar quando recorre ao vereador deseja resposta deseja que sua voz seja ouvida através da confiança depositada no parlamentar finalmente o cidadão quer que o poder legislativo seja forte e atuante podemos até ousar desafiar qualquer colega vir aqui nessa tribuna contestar o que acabamos de dizer sem embargo aqueles recursos fizeram e ainda fazem falta nos mais amplos sentidos aqui nesta Câmara Municipal hoje senhora presidente estou fazendo a consideração final um minuto temos a honra de presidir a comissão de prevenção às drogas e sentimos falta de equipamentos para cumprir a nossa missão institucional equipamentos como todos sabemos que somente virão existir na medida da disponibilidade de recursos financeiros antes de pensar em transferir recursos para o poder executivo cabe uma grande reflexão sobre a incompetência da Câmara para gerir seus recursos diante de tudo que estudamos debatemos e ouvimos falar em destinar recursos da Câmara para o executivo também nos parece mais um elemento de enfraquecimento do parlamentar um enfraquecimento de cada vereador que deseja servir ao cidadão carioca e não obtém os recursos necessários vou encerrar a minha fala embora ainda tivesse meia página para fazê-lo em consideração ao tempo que já está extrapolado mas será publicado segundo a palavra da senhora presidente Laura Carneiro hoje em exercício nobre colega vereadora será publicado no diário da Câmara Municipal a íntegra desse documento para que todos os vereadores colegas vereadores e funcionários e pessoas do povo que tem interesse no bom funcionamento dessa casa parlamentar possam saber o que está acontecendo aqui com esse projeto de devolução do fundo muito obrigado senhoras e senhores obrigado a vossa excelência esgotado o tempo destinado ao grande expediente passa-se ao prolongamento a mesa dará ciência às proposições recebidas vereador Marcelo Queiroz requer a mesa diretora na forma regimental retirada de pauta da ordem do dia semanal do projeto de lei 725 de 2014 minha autoria dos vereadores Eduardo e Carlos Eduardo que cria o parque municipal sustentável da Gávea na cidade do Rio de Janeiro senhores vereadores ficar aprovado permanece como se encontra aprovado requerimento larga da nova vereadora Tânia Bastos requer a mesa diretora retirada do projeto de decreto legislativo 59 de 2014 da pauta da ordem do dia semanal senhores vereadores ficar aprovado permanece como se encontra aprovado requerimento da nova vereadora Tereza Berger requer a mesa diretora na forma regimental retirada da pauta da ordem do dia semanal do projeto de decreto legislativo 65 de 2014 de minha autoria conselho distrito cidadão honorário no município do Rio de Janeiro professor José Ernesto Pereira da Silva senhores vereadores que aprovam antes como se encontra aprovado requerimento a mesa requerimento 557 de 2014 do vereador S. Ferraz requer a mesa diretora na forma regimental concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto do sindicato do comércio para registros combustíveis lubrificantes e lojas conveniência e a sua presidente na pessoa de sua presidente Maria Aparecida Silvio Pereira senhores vereadores que aprovam permanência como se encontra aprovado requerimento número 561 de 2014 do nove vereador Renato 5 requer a mesa diretora na forma regimental seja concedido conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a José Celso Martires Correia senhores vereadores que aprovam permanência como se encontra aprovado requerimento do nove vereador Renato 5 requer a mesa diretora na forma regimental que seja concedido conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Emílio Roberto Souza Domingos senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontra aprovado requerimento de vereadores componentes da bancada de solidariedade nessa casa de leis requer a mesa diretora e o nove vereador Carlos Caiado requer a mesa diretora na forma regimental concessão da medalha de mérito Pedro Ernesto ao Instituto Estadual do Cérebro Pé a União Maia por relevantes serviços prestados em prol da população senhores vereadores que aprovam permaneça como se encontra aprovado requerimento do nove vereador Renato 5 requer a mesa diretora na forma regimental seja concedido conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Orlando Zacone Délia Filho senhores vereadores que aprovam permaneça como se encontra aprovado requerimento da lava do nove vereador Dime Pereira requer a mesa diretora na forma regimental com base no artigo 313 do regimento interno nessa casa de leis seja concedido a medalha de mérito conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao senhor Cláudio Gomes Arruda chefe da 16ª Delegacia de Polícia Federal na Barra da Tijuca pelos relevantes serviços prestados em prol do município do Rio de Janeiro seus vereadores que aprovam permaneça como se encontra aprovado requerimento da lava do nove vereador Dime Pereira requer a mesa diretora na forma regimental com base no artigo 313 do regimento interno nessa casa de leis seja concedido o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao doutor Mário Luiz da Silva delegado titular da 16ª Delegacia de Polícia Civil localizada na Barra da Tijuca pelos relevantes serviços prestados em prol do município do Rio de Janeiro seus vereadores que aprovam permaneça como se encontra aprovado requerimento do nove vereador Eliseu Kessler requer a mesa diretora da forma regimental concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao apóstolo de S.E. Maurício Lobato Ferreira seus vereadores que aprovam permaneça como se encontra aprovado requerimento número 569 2014 da lava do nove vereador Luiz Carlos Ramos requer a mesa diretora na forma regimental seja concedido o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto à Sra. Mônica Costa dos Santos pediatra e poeira cultura Srs. Vereadores que aprovam permaneçam como se encontra aprovado esgotada a matéria do prolongamento passamos a ordem do dia pela ordem com a palavra o novo vereador Paulo Pinheiro Sr. Presidente para justificar a ausência do vereador Renato Cinco está com problema alérgico e não pode estar presente hoje está em tratamento médico convencional Obrigada Vossa Excelência pelo registro com a palavra pela em tramitação especial em regime de urgência em primeira discussão projeto de lei 507 de 2013 autoria do poder executivo que altera o anexo único da lei 1051 de 7 de julho de 2000 se refere pela ordem do novo vereador Jefferson Moura Queria solicitar o adiamento por duas sessões desse projeto de forma que pudéssemos discutir melhor com o poder executivo a relação desse projeto com as obras e alguns outros projetos que se desenvolvem na região do Pontal Submeto o requerimento do nome do vereador Jefferson Moura aprovação dos seus vereadores os vereadores que aprovam permaneçam com o encontro aprovado em tramitação especial em regime de urgência em segunda discussão projeto de lei 752 de 2014 autoria do novo vereador Jefferson Moura que dispõe sobre a consolidação municipal referente aos bens tombados no município do Rio de Janeiro pela ordem do novo vereador Jefferson Moura Senhora Presidente em discussão com vários companheiros vereadores nós detectamos que há algumas correções necessárias nesse projeto nós incorporamos uma listagem de bens próprios vindos direto do executivo e é preciso ordená-las cronologicamente explicitar a definição de alguns bens que não estão claros se são móveis ou imóveis então eu peço o adiamento por cinco sessões desse projeto de forma que nossa assessoria possa fazer as correções necessárias e voltarmos a debatê-lo coloquem em votação o requerimento do novo vereador Jefferson Moura de adiamento da matéria de sua labra senhores vereadores que a prova permanece conseguindo aprovado em tramitação especial em regime de prioridade em segunda discussão em primeira sessão projeto de lei 772 2014 autoria do poder executivo que dispõe sobre as diretrizes orçamentares para o exercício financeiro de 2015 e das outras providências senhores vereadores em discussão não havendo quem queira discutir a matéria volta em terceira discussão pela ordem ou em segunda discussão em segunda sessão pela ordem pela ordem do novo vereador Guaraná senhora presidente senhores vereadores a gente está numa discussão sobre a questão da do recesso se a gente não tiver a segunda discussão em segunda sessão hoje já tivemos acabamos de fazer não mas tem que ter mais uma segundo as informações que eu tenho se a gente não tiver uma outra discussão ainda hoje a gente perde a possibilidade de iniciar o recesso caso a câmara assim decida no dia 11 então acho que seria necessário a gente ter uma sessão extraordinária apenas para discussão dessa matéria basta se abrir a extraordinária basta que esteja na pauta não se vota nada é só para evitar que a gente perca o prazo então queria fazer esse apelo aqui a presidência para a gente deixar aberta essa possibilidade não quer dizer que a gente vá antecipar o recesso ou não porque precisa fazer a modificação no meio orgânico mas quer dizer que a gente deixa em aberto essa possibilidade porque se não tiver essa segunda discussão se tiver a sessão se não tiver a sessão extraordinária hoje a gente enterra essa possibilidade como o presidente ele já está no Rio mas ele não está presente e ele estava encabeçando essa questão da antecipação do recesso acho que valia a pena a gente ter essa extraordinária única e exclusivamente para a discussão da LDO para a gente evitar da gente perder o prazo obrigado obrigado a vossa excelência o presidente Jorge Felipe já tinha pedido a mesa que fizesse essa sessão portanto hoje no final da sessão nós vamos convocar uma sessão para seis dezoito horas e um minuto a fim de proceder a terceira a segunda discussão da segunda a segunda a terceira sessão da segunda discussão da LDO com a palavra o novo vereador Reimão obrigado vereadora presidente eu venho aqui fazer aqui a minha consideração mesmo tema que o vereador Paulo primeiro já fez a lei que estabelece a climatização nas salas de aula no Rio de Janeiro foi aprovada por essa casa vetada pelo prefeito veto derrubado por esta casa o prefeito recorreu à justiça e o parecer da justiça está noticiado no jornal dia do dia 27 de setembro de maio portanto hoje que o desembargador Marco Antônio Ibrahim o relator do processo que julgou o pedido de inconstitucionalidade do prefeito dá como ganho de causa de fato ao prefeito dizendo que o projeto de lei é inconstitucionalidade inconstitucional o que está dito é o seguinte é inconstitucional ter uma sala de aula climatizada no município do Rio de Janeiro então meu repúdio ao tribunal de justiça do Rio de Janeiro e infelizmente a procuradoria da câmara municipal que certamente lutou bravamente não conseguiu demover o juiz da sua decisão de tornar inconstitucional uma lei tão importante para a educação é porque na verdade os filhos da classe trabalhadora não precisam mesmo de espaços adequados para a sua educação então nós vamos decidir entre nós os vereadores que apresentamos o projeto vereadores Paulo Pinheiro Eleomar Coelho e Reimon para ver se ainda cabe recurso ao tribunal de justiça porque é um absurdo que a gente tenha uma lei como essa questionada primeiro questionada pelo prefeito já que ele aprova tantas leis inconstitucionais se de fato a lei vem de algum vereador que é parceiro e daqueles que aplaudem os seus mandos na cidade do Rio de Janeiro então desrespeitosa a decisão claro a decisão da justiça acate-se claro mas nós vamos ver a possibilidade de recurso porque é um absurdo o que a gente tem na cidade do Rio de Janeiro a justiça o poder judiciário aí de mãos dadas com o executivo que não tem sensibilidade para perceber que numa cidade com temperatura de 40 e sensação térmica de 45 48 graus ainda tenhamos salas não climatizadas no Rio de Janeiro não há questão de ordem a ser respondida com a palavra pela nova vereadora Eleonar Coelho queria antes apenas eu pedir antes de falar com a vossa silência pedir aos vereadores que eventualmente tenham PDL de título de cidadão honorário e por favor indiquem a mesa para que seja possível incluir na sessão extraordinária que vai tratar da LDO vossa silência tenha a palavra senhora presidente dos trabalhos da sessão nobre vereadora Laura Ganeiro senhoras vereadoras presentes senhores vereadores presentes funcionários imprensa companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria eu também quero me somar a manifestação aqui do nobre vereador Reimão tanto o nobre vereador Reimão como o nobre vereador Paulo Pinheiro e eu nós fizemos depois de visitas realizadas às escolas e constatar realmente insalubridade total dentro das salas de aulas onde você via uma sala de aula que não tinha uma janela uma janela não tinha uma janela só a porta de entrada e aí é claro calor tremendo que deixava para o sacrifício tanto o professor como os alunos bom diante deste fato é claro que a gente trabalhou na elaboração legislativa uma proposta visando exatamente tentar uma solução para isto que a gente considerou um problema gravíssimo e fizemos esses projetos exatamente colocando a questão da climatização como uma coisa importante infelizmente aconteceu essa decisão aí da justiça o que acontece é o seguinte o nobre vereador Reimão já falou a respeito o nobre vereador Paulo Pinheiro também mas o que eu queria reforçar o que eu queria reforçar é que a procuradoria da câmara municipal do Rio de Janeiro ela não pode deixar passar isso se não é uma incompetência sabe o que é assinar uma testada de incompetência é se realmente não entrar com recurso e se prevalecer exatamente essa decisão porque é um absurdo é um contrassenso contra tudo e contra todos então nós aqui eu tenho a impressão que merecemos o mínimo de respeito quando a gente faz uma lei uma lei que a gente tem fundamentação trabalhado com seriedade entendeu quer dizer a gente não está aqui de brincadeira quer dizer quando a gente faz uma eu faço visitas periódicas a escolas aqui da cidade do Rio de Janeiro do município o nobre vereador Paulo Pinheiro a mesma coisa o nobre vereador Reimão a mesma coisa quer dizer a gente busca traduzir exatamente aquilo que a gente vê dentro das escolas dentro dos hospitais dentro das clínicas exatamente busca traduzir isso sob uma forma de ação nossa para superar o problema e a gente faz isso com tranquilidade porque a gente não está ferindo nada não está sendo inconstitucional o que a gente está querendo com a climatização exatamente dentro das salas de aula é que existe uma condição mínima para o exercício pleno daquilo que a gente fala de educação então a justiça faz isso é equivocada a decisão da justiça é equivocada acabou pronto não tem que passar a mão na cabeça agora cabe exatamente com energia com seriedade e trabalhando a procuradoria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro resolver esse negócio eu pelo menos não vou de forma alguma achar que se ficar por isto mesmo a procuradoria não tem nenhuma responsabilidade no caso ganha um dinheiro que até hoje depois eu vou querer primeiro a solução deles porque se não houver solução deles aí eu vou começar a cobrar determinadas coisas aqui dessa procuradoria pela hora senhora presidente respondendo a questão de ordem de vossa excelência a mesa fará uma consulta específica à procuradoria para saber da nossa competência para defender os posicionamentos de vossa excelência obrigado com a palavra pela ordem do vereador César Maia presidente hoje esteve aqui na Câmara Municipal há poucos minutos um dos personagens do Rio de Janeiro a Dodô da Portela 94 anos em 1935 que foi o primeiro desfile oficial das escolas de samba com o prefeito Pedro Ernesto a Portela ganhou e ela foi em 15 anos a porta-bandeira consagrada como a melhor daquele desfile muito bem ela ficou doente e se ausentou ela morava em uma casa onde estavam todos os prêmios misturados com mais os móveis do casamento dela uma confusão a Secretaria de Cultura da Prefeitura do Rio de Janeiro com a Secretaria de Obras fez uma reforma geral na casa dela e transformou a casa dela na casa e no museu daquele período e dos prêmios que ela ganhou e de todas as bandeiras que ela levou através dos anos ficou doente quando volta já não encontra mais os documentos que estão sendo recuperados cartão de crédito enfim conta em banco mas o mais grave a escritura da casa dela na subida do Morro da Providência desapareceu isso é inacreditável bem vamos correr atrás da escritura no cartório mas é alguma coisa que deveria exigir do poder público do poder executivo que tem procuradoria que tem força uma mobilização em defesa desse monumento do Rio de Janeiro que é a do Morro da Portela é um registro que eu gostaria de fazer agradeço a vossa silência não a questão de ordem a ser respondida com a palavra o novo vereador Paulo Pinheiro pela ordem senhora presidente só para completar o que já foi já falei aqui anteriormente no grande expediente e agora os vereadores Raymond e Eleomar falaram sobre a inconstitucionalidade da lei de climatização das escolas eu queria lembrar que não está publicado hoje no dia o papel mas no seu site apresentado também a outra lei dos mesmos vereadores que pede a climatização das enfermarias das unidades de saúde também foi considerada ou seja o prefeito também pediu a inconstitucionalidade da lei de climatização na área da saúde das enfermarias dos hospitais só que a decisão foi de um outro desembargador do desembargador Luiz Veiter então nós vamos solicitar e gostaríamos que a que a procuradoria da casa tomasse as medidas cabíveis para recorrer desses dois absurdos que deixam bem claro a posição do prefeito da cidade em relação a algo que não precisaria nem de lei na verdade o prefeito já deveria ter decidido isso como política de governo já deveria estar no orçamento do ano passado a dotação necessária para a climatização tanto das salas de aula quanto das enfermarias eu espero que a procuradoria da casa ativa na sua atuação em defesa da instituição que defenda a lei que foi promulgada pela instituição já que as duas leis vetadas pelo prefeito tiveram seus vetos derrubados e foram sancionadas pela presidência da casa aguardo ansiosamente a resposta da procuradoria muito obrigado obrigada vossa excelência como respondemos ao novo vereador Eleomar vamos consultar a procuradoria no sentido de entender qual é que deve fazer a Câmara Municipal em tramitação especial em regime esse eu não voto em tramitação especial em regime prioridade segunda discussão projeto de decreto legislativo número 54 2003 pela ordem do novo vereador tio Carlos senhora presidente gostaria de pedir o adiamento por uma sessão submeto o requerimento do novo vereador tio Carlos de adiamento da matéria por uma sessão senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram aprovado com a senhora a senhora de qual é o seu é esse? é esse aqui de todos os lados ah, entendi Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei complementar 5.8. de 2013, de autoria dos vereadores Jorge Felipe, Luiz Carlos Ramos, doutor Jairinho, Carlo Caiado, Renato Moura, Laura Carneiro, mesa diretora, altera a lei complementar 23 de 2 de julho de 93, da outras providências. Pela ordem, nova vereadora, Laura Carneiro. Senhor presidente, eu peço que vossa excelência possa adiar a matéria por uma sessão. Solicitado o adiamento da matéria pela autora por uma sessão, vereadora, uma. Por uma sessão, vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Tramitação ordinária, em continuação da segunda discussão, da sessão do vencido projeto de lei 646-2001, de autoria dos vereadores Marcelino Dalmeida e Helena Ribeiro. Dispõe sobre implantação de um polo de atração turística no Pico da Pedra Branca, acentuado no mesmo nome das outras providências. Pendente de votação do requerimento adiado, de adiamento à discussão por uma sessão. Srs. vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Tramitação ordinária, em seguida discussão, maioria simples, de lei 319-2003, de autoria do senhor vereador Marcelino Dalmeida, sobre implantação obrigatória de semáforos funcionando a base de energia solar da cidade do Rio de Janeiro. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, o projeto de lei do diretor e da senhora vereadora Laura Carneiro, que permite a circulação de triciclos elétricos para transporte de eletrotáxicos no município do Rio de Janeiro. Em discussão, a não havendo quem queira discutir, e encerrada a discussão, em votação. A matéria requer de quórum de presença de dois terços. Os postos de votação encontram-se liberados. Pelado, Sr. Presidente. Já está em votação. Estava lá fora, não tem quórum. Agora derruba, não derruba? Atenção. Obrigado. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Presidência votando sim e oito senhores vereadores, não acordo para deliberar, nem para dar continuidade aos trabalhos. Conseguindo o voto do vereador Carlos Eduardo, Tiago K, Messina, já anunciei que não tem coro. A presidência já anunciou que não tem coro. Encerrada a sessão. A sessão está encerrada. A sessão está encerrada. A sessão está encerrada. A sessão está encerrada. A sessão está em cima. Obrigado.